Momento para a Lube aqui no programa Mistura Fina, é hora em que você fica sabendo mais sobre a correta manutenção dos fluidos e outros componentes do seu veículo. Filtros do motor, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar. Existe aí uma lenda urbana de que você pode fazer uma troca alternada, ou seja, troca o óleo, depois você troca o filtro, enfim, não é bem assim não, Tiago, o ideal é trocar tudo. É, o filtro de óleo do motor é indicado pelo fabricante a trocar toda vez, por quê? Porque ele segura o óleo velho, então trocou o óleo e não trocou o filtro, a partir do momento que vai bater na chave, vai haver o contato e também a contaminação de óleo novo com o óleo velho, então não é indicado. Os outros filtros, ar, motor e cabine, dá para tirar, visualizar a condição que ele vai estar. Agora o de combustível também é um filtro que não tem como visualizar, a indicação é trocar uma sim, uma não, agora o de óleo toda vez. Até porque esse seria o tipo da economia que acabaria dando em prejuízo. Com certeza, economia que não compensa. Então é isso aí, se você quer andar com tranquilidade, principalmente agora que estão chegando as férias, passa aqui antes na Paraluba, Paraluba onde está, Tiago? De frente, Stop Shop. Telefone? 3232-7100. Eu digo que a Paraluba é a troca de óleo inteligente, porque se você quiser, desbuça no seu carro, faz o serviço, devolve e ainda confere gratuitamente mais de 35 itens na revisão do seu carro. Paraluba, mais uma vez eu te digo, a troca de óleo inteligente.